Coração sempre gelado em terra de granizo Tu mexeu comigo, eu posso te provar Se tu quiser voar, esquecer não consigo Se tu quiser eu fico, não deixe isso acabar Mas antes tu tem que entender Que isso tudo é por você Eu não posso te apagar Eu não quero te perder O tempo não pode parar Tu louca em cima de mim Trouxe joias para te banhar Eu gosto quando falo assim Ela não entende porque tem missão agora Você te falta também, mas vou embora Sabe que fico pra baixo quando tu chora Acendo o outro enquanto a chuva cai lá fora Coração sempre gelado em terra de granizo Tu mexeu comigo, eu posso te provar Se tu quiser voar, esquecer não consigo Pode deixar eu fico, eu vou te esperar Mas antes tu tem que entender O calor que só tu vai trazer Eu não posso te apagar Eu não quero te perder A vida é fértil gata O tempo não pode parar Eu aposto tudo em você Jai na manga, baby, eu tenho Um pau Aquele baile Lembra você Teu beijo louco De brilho roxo Só pensa em ter Tá chegando a hora Tenho que ir embora Melhor não dizer Pode soltar agora Tenho voo lá fora Eu sei que vai doer Talvez um dia eu volte Aí eu vejo você Se tu acredita pode É ganhar ou perder Baby, o que aconteceu? Onde o tempo se perdeu? Solta o horizonte Eu nunca quis estar tão longe Foi teu olhar que morreu No love, no love Baby, o que aconteceu? Onde o tempo se perdeu? No love, no love Eu nunca quis estar distante No love, no love Foi teu olhar que morreu No love, no love Baby, o que aconteceu? No love, no love Onde o tempo se perdeu? No love, no love Eu nunca quis estar distante No love, no love Foi teu olhar que morreu Coração apertado Eu sei me roubar Você Mas fica gelo Que o tempo bom sempre vem Deus só fez onde você Outra igual não tem Onde tu tá Tá tudo lento Eu não vejo ninguém Tá tudo escuro Fim de jogo Se não for, tu é quer A noite intensifica o sentimento E deixa azé Eu acho que vi isso Na timeline de alguém Que as coincidencia Perdoa É É Sobola X